Se Rui é pai, João é feio e Lucas é lindo, então Mateus é o quê? Mateus é padre, brocha, medroso ou bonachão? Você sabe resolver? Consegue identificar uma lógica, um padrão lógico que determine a resposta? Aqui é o seguinte, eu vou te dar a resposta, mas não sem antes você dar o like. Meta de 500 likes para esse vídeo, compartilhar esse vídeo com todo mundo, vê se seus amigos conseguem resolver, você conhece algum Mateus? Já manda para ele aí. Aqui é o seguinte, olha só, repara na quantidade de letras, Rui tem três letras e o Rui é pai, pai tem três letras também, João tem quatro letras e Feio tem quatro letras, Lucas, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco letras e o lindo também tem cinco letras. Agora perceba, Mateus tem seis letras. Então, nesse caso, Mateus é padre? Não, padre tem cinco letras, Mateus é brocha, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum, Mateus é brocha, então a resposta só pode ser a letra C. Pessoal, isso aqui é só um jogo de lógica, hein? Pelo amor de Deus, não vão me cancelar, os Mateus não vão me cancelar. Mateus é medroso? Não, porque medroso tem quatro, cinco, seis, sete. E bonachão, tampouco. A única resposta condizente com essa lógica seria brocha. Mateus é brocha. Você concorda? Coloca para mim nos comentários. Identificou alguma outra lógica? Também coloca nos comentários, vai que tem uma outra lógica oculta aqui. Aqui eu percebi, foi essa. Esse probleminha aqui, ele viralizou, por isso eu estou trazendo para vocês. Muita gente mandou para mim, então eu trago para vocês aqui esse problema de raciocínio lógico. Então, se você conhece algum Mateus, se você conhece algum Rui, algum João, algum Lucas, já manda para eles aí, compartilha com todo mundo, vê se a galera consegue resolver. E vem com o Procopio, você não está sozinho, eu estou contigo, até a próxima. Tchau, tchau.